Deflagrada na tarde desta sexta-feira, o final de semana ficou marcado pelo trabalho desenvolvido na Operação Saturação. A ação atendeu, com aumento de efetivo policial, os municípios abrangidos pela 12ª Companhia Independente de Palmas, 3º BPM de Pato Branco e 21º BPM de Francisco Beltrão. O oficial de comunicação do 3º Batalhão atendeu a imprensa na manhã de hoje e falou sobre alguns destaques da operação. De maior relevância, nós tivemos um tráfico de drogas e porte de arma de fogo aqui no município de Pato Branco, ocorrência essa atendida na sexta-feira por volta das 16h40, após uma denúncia via 181. A equipe da Polícia Militar deslocou até uma residência, onde foi localizada uma arma de fogo de calibre 9mm, carregadas bem como 22 munições intactas. E também nesta residência foram localizadas 94 gramas de substância análoga à maconha. A mulher que estava na residência de 37 anos responderá pelo crime de porte de arma de fogo, bem como o tráfico de drogas e foi encaminhada para procedimentos de Polícia Judiciária. Também tivemos um cumprimento de mandado de prisão aqui no município de Pato Branco, por volta das 17h40. O indivíduo, então, ele recebeu a voz de prisão, conforme tinha o mandado despedido, e foi encaminhado para as providências cabíveis. Tivemos também posse irregular de arma de fogo aqui em Pato Branco, na sexta-feira também, por volta das 21h50. A equipe, durante a operação saturação, deslocou até uma residência, onde havia suspeitos ali de terem bicicletas oriundas de furto. Contudo, o proprietário explicou a procedência dessas bicicletas, porém, na residência, após busca domiciliar, foi localizada uma garruxa de calibre 36. Então, o responsável foi conduzido pela posse irregular de arma de fogo. A operação saturação seguiu durante o final de semana, e a polícia fez uma apreensão grande de cocaína, trazendo um prejuízo para o tráfico de drogas. Uma grande apreensão de cocaína, totalizando dois quilos dessa substância. A equipe estava na operação saturação, quando realizou a abordagem a um veículo Toyota Zetius, e com o condutor deste veículo foram localizadas sete buchas de substâncias análogas à cocaína. Então, diante da suspeição, e tratava-se de um veículo de aplicativo, A equipe acionou, então, o canil do terceiro batalhão, onde o cão indicou resquícios de drogas, mais drogas no veículo. Então, foi desmontado o painel do veículo, onde a equipe conseguiu localizar dois quilos de substância análoga à cocaína, totalizando um prejuízo de aproximadamente R$ 8 mil para o tráfico. O autor, de 42 anos, recebeu a voz de prisão, e foi encaminhado para os procedimentos de polícia judiciária. Questionado sobre esse entorpecente, ele relatou que levaria até o município de Francisco Beltrão e receberia R$ 600 pelo transporte da droga. A avaliação da operação é positiva. A avaliação positiva resultou na grande apreensão de cocaína, além dessas ocorrências que a gente registrou, na apreensão de diversos veículos com irregularidades de trânsito, e também tivemos uma embriaguez ao volante, que foi atendida após o envolvimento, infelizmente, num acidente de trânsito. O condutor deu mais de 0,1 miligramas de álcool por litro de ar expelido e foi conduzido para a delegacia para o flagrante. Música Música